Bolsonaro venceu as eleições porque os brasileiros se tornaram de direita? As pesquisas mais recentes mostram que os brasileiros que se consideram de direita têm o mesmo percentual que os brasileiros que se consideram de esquerda. Cerca de 22%, bem próximo dos 23% que diz ser de centro e dos 25% que diz não ter posição política. Bolsonaro venceu porque ele explorou um público esquecido nas eleições. A classe média? Média. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. A polarização entre PT e PSDB nos últimos 20 anos ficou marcada por propostas e ações de comunicação voltadas para as duas pontas da sociedade. Políticas públicas de assistência social para os mais pobres e medidas macroeconômicas de mercado que interessam prioritariamente aos mais ricos. A classe média média, aquele cidadão mestiço com casa para morar, carro na garagem e emprego ficou sempre sem uma representação clara e ela corresponde a mais da metade dos brasileiros. Nos anos 90, essa classe média escolheu o PSDB e nos anos 2000, essa mesma classe média votou no PT. Bolsonaro percebeu com análises de pesquisa o vazio de representação dessas pessoas e principalmente quais eram seus desejos e anseios. Essa classe média estava cansada de pagar altos impostos para bancar os privilégios da elite e também os benefícios sociais aos mais pobres, sendo que ela mesma não via possibilidade de ascensão. Bolsonaro criou todas as suas propostas com base nesses anseios. O combate à corrupção, o endurecimento contra o crime, a figura anti-PT e até a questão de valores foram apenas meios de Bolsonaro para isso. E assim ele ganhou a classe média. Um candidato que consegue identificar o seu público até explorar o novo tem grandes chances de ser eleito. Mas o candidato que consegue encarnar os desejos de um público e virar representante dele com certeza será eleito. Isso serve principalmente para os candidatos ao legislativo. Todo mundo tem um público e deve saber como conquistá-lo. Mas como identificar o seu público? E como ganhar a confiança do seu público? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Mas a pergunta continua. Como?